E a nossa história em 2012, vem mais ou menos assim ó Força Baixa Verde! Carta minha comunidade! Fique bem! Fique bem! Fique bem! Fique bem! Fique bem! Segura! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Laia, 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 laia Choma, chave, de hivera Pequeiro da bandeira Achei do nosso chão O dia vem anunciar, a unidade é a voz da razão Só vai saber de quem é, e vem a bandeira Só vocês, só vocês, só vocês O dia vem anunciar, a unidade é a voz da razão Só vai saber de quem é, e vem a bandeira Até eu fui buscar, morreu de amor ao mensageiro Só vai amar o lixar, a dor de mundo inteiro É na sede do saber, e aí tá muito gratidão Se eu vou nunca faz a criação, eu sou mais um dos filhos Eu realmente amo isso Vem anunciar, a unidade é a voz da razão O balão, a on-dentão Donzão toxicou Awe cresceu närma o sol E aí tá muito gratidão, você é o Victor E aí tá muito gratidão, a unidade é a voz da razão O balão, o balão, a o balão, a o balão Eu nunca fiz na chave, os jovem Vem preservar, vem preservar, respeitar a natureza do criador. Os orixás são prova do ser, e os ventos de anxã, devem o churro, baranã, no entorno com o mar, a vida é linda, sabe o chá. Os orixás são prova do ser, e os ventos de anxã, devem o chá. Eu quero escutar a bolsa, eu quero escutar a bolsa, oh Senhor! Oh Senhor, que Tua é a bondade, e o que é você? Tá ouvindo? A minha é a bondade, eu vou ver! Vou guardar o coração, que farei o meu coração, vai sumir, vai sumir, vai morar! O dia vem a anunciar, a humildade, eu vou falar com o coração, só a chave de guerreira, bebendo a bandeira, teimando a fome de viagem, o dia vem a anunciar, a humildade, eu vou falar com o coração, só a chave de guerreira, o que é você? Eu quero escutar, a banca, a peito, a peito, a peito, a peito, a peito, a peito! Eu quero escutar por a mensageiro, sou barra, barra, borrechado, amador, tipo de guerreiro, beijo a pente do chate, e aí dá por os meus filhos, sou a vaga canção, Eu sou mais um dos filhos que eu vou ver Quando me amarrar, de nós em olhos do destino Mas para mim, eu sou um estímulo e o meu amigo vai ser aqui Opa, opa, oi nós comemos, eu vou te ver Mas eu preciso pra vencer, eu vou te chamar Mas eu preciso pra vencer, mas eu preciso pra vencer Todo mundo do ar, opa, oi nós comemos, eu vou te ver Mas eu preciso pra vencer, meu pai chamou Mas eu preciso pra vencer, mas eu preciso pra vencer Mas eu preciso pra vencer, mas eu preciso pra vencer Eu sou mais um dos filhos que eu vou te chamar Eu tenho que levar, respeitar a mulher da do que andou Os olhos e chás, são formas de ser Mas eu preciso pra vencer, mas eu preciso pra vencer Eu tenho que levar, respeitar a mulher da do que andou Então eu preciso pra vencer, mas eu preciso pra vencer E tem que levar, respeitar a mulher da do que andou A Senhor, eu sou a rapaz e a gente Viu a minha confiança, a minha vida é a mudança Vou tocar no coração, eu amarei minha mão A gente vai descer, o dia a dia do Senhor A uma e para a terra, a gente vai amar A mancha da dinheira, eu tenho a tua bandeira Eu me adorrei na chegada, eu me adorrei na chegada Eu me adorrei na chegada, eu me adorrei na chegada Eu tava me trajeando, soltava a dor em chá Eu vim adorrei na chegada, eu me adorrei na chegada Eu tô Eu sou rato, eu sou, eu sou mais um E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL